Olá pessoal, vocês agora vão curtir a banda que é show, a cada CD um lançamento, a cada show uma nova emoção, o estúdio TI Produções orgulhosamente apresenta o forró que o povo gosta, é show, é superação do forró. O ano passou ligeiro, o São João bateu na porta. Tem gente que eu conheço, gente que estou vendo agora, e pra quem não me conhece, eu sou cultura do forró. Tem gente que eu conheço, gente que estou vendo agora, e pra quem não me conhece, eu sou cultura do forró. Chega, chega minha gente, o forró começou agora, o ano passou ligeiro, o São João bateu na porta. Chega, chega minha gente, o forró começou agora, o ano passou ligeiro, o São João bateu na porta. Chegue de onde chegar, venha de onde vier, o arraia tá preparado pra dançar arrasta-pé. Chegue de onde chegar, venha de onde vier, o arraia tá preparado pra dançar arrasta-pé. Olha como você é. Aê! 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 É o forró gostoso. Eu quero mandar um forte abraço e a bercearia. São Tompola e Macaúas Alô, Reinaldo! Chora, São Tompola, que chegou meu amor Chega, 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 chega Chegou, que saque, saque, saque Viz que satisfação, tentação de mulher Olha só que tentação Viz que satisfação, tentação de mulher Olha só que tentação Viaja a brasa, viaja a lenha Viaja a lenha, viaja a brasa Chora, São Tompola, gêmea Hoje que a terra treme É hoje que a gente casa Viaja a brasa, viaja a lenha Viaja a lenha, viaja a brasa Chora, São Tompola, gêmea Hoje que a terra treme É hoje que a gente casa Superação do forró, o forró que o povo gosta Chora, sombola, que chegou, meu amor Chegue, 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 chegou Que saqueça, que saqueça, visto que satisfação Que tentação de mulher, olha só que tentação Que saqueça, que saqueça, visto que satisfação Que tentação de mulher, olha só que tentação Viaja brasa, viaja lenha Viaja lenha, viaja brasa Chora, sombolo, gêmea Hoje que a terra treme, é hoje que a gente casa Iajaninha, jrzy drasa Chora, sombolo, gêmea Hoje que a terra treme, é hoje que a gente casa A grande turma Na barraca se abraçava Se amassava e dançava Trocando um jura de amor Eu e mais ela aproveitando O escuro atrás da muita Garra de mim, uma olhadinha de suor De repente ela gritou O trem entrou, o bicho pegou O trem entrou, fiquei feliz Viu toda ela Pegue sua roupa, então vi uma formiga Ficando sua barriga Muito louco, batei ela O povo veio pra ver Onde o trem entrou, atrás da nega Chegou pra ver se o trem tinha entrado Eu disse a ele É que está a formiguinha Que entrou em sua calcinha Ficou sua barriguinha Só foi isso, delegado Rapaziada, essa barraca foi voltando E as moças foram cantando O trem entrou, o trem entrou Pois era culpa numa pobre formiguinha Coitadinha, coitadinha Nem sabe que o trem entrou Ela morreu Ela morreu, coitada da formiguinha Perdeu a sua vizinha Sem conhecer o amor Ela morreu esmagada e consciente Mas ela era inocente Não sabe que o trem entrou O povo veio pra ver Onde o trem entrou Até o delegado chegou Pra ver se o trem tinha entrado Eu disse a ele Aqui está a formiguinha Que entrou em sua calcinha Ficou sua barriguinha Só foi isso, delegado Superação do forró O forró que o povo gosta Rapaziada, essa barraca foi voltando E as moças foram cantando O trem entrou, o trem entrou Pois era culpa numa pobre formiguinha Coitadinha, coitadinha Nem sabe que o trem entrou Ela morreu Coitada da formiguinha Perdeu a sua vizinha Sem conhecer o amor Ela morreu Esmagada e consciente Mas ela era inocente Não sabe que o trem entrou O povo veio pra ver Onde o trem entrou Até o delegado chegou Pra ver se o trem tinha entrado Eu disse a ele Aqui está a formiguinha Que entrou em sua calcinha Ficou sua barriguinha Só foi isso, delegado E aqui eu quero deixar um abraço Pra toda a galera do AutoPosto Pai e Filho Lá em Contéia Alô Carlinhos Alô Zé Carmo Bora pra voce Vou perder a vida com ela Essa mulher me feriu Me magoou e humilhou É por isso que eu tô Vou perder a vida com ela Ela dizia que me amava E me adorava Eu feito um bobo acreditava Tô vendo a vida com ela Hoje eu entendo Embora mesmo sofrendo Tô muito melhor sem ela Tem coisas que o ser humano Não entende E nem muito menos compreende Pra ela eu dei tudo do melhor E mesmo assim ela me deu um nó Fui trabalhar e ela ficou só Não teve pena de mim Não teve mal Só me ligou dizendo Eu vou embora Segue sua vida Que eu vou cair fora Como se não bastasse Levou tudo Meu mundo escureceu Fiquei mudo Aí me levantei Me pude em pé Tô perda a vida com essa mulher Tô perda a vida com ela Essa mulher me perdi Me magoou e humilhou É por isso que eu tô Tô perda a vida com ela Ela dizia que me amava E me adorava E eu sei que um bobo acreditava Tô perda a vida com ela Hoje eu entendo que morar Mesmo sofrendo Tô muito melhor sem ela E aqui eu quero uma mais forte Abraça meu irmão A bateria Lá no Recanto Verde Lá em São Paulo Tem coisas que o ser humano não entende E nem muito menos compreende Pra ela eu dei tudo do melhor E mesmo assim ela me deu um nó Fui trabalhar e ela ficou só Não teve pena de mim, não teve dó Só me ligou dizendo Eu vou embora Dei de sua vida que eu vou cair fora Como se não bastasse Eu vou tudo Meu mundo escureceu Fiquei mudo Aí me leva a ter me pude fé Tô perda a vida com essa mulher Tô perda a vida com ela Essa mulher me feriu e me magoou E humilhou É por isso que eu tô Tô perda a vida com ela Ela dizia que me amava e me adorava Fiquei mudo Acreditada Tô perda a vida com ela Hoje eu entendo que embora Mesmo sofrendo Tô muito melhor sem ela Ela é bonita, bonita até demais Seu apelido é Pequi de Goiás Ela é bonita, bonita até demais Seu apelido é Pequi de Goiás É de fechar o comércio Pedaço de atentação Seus lábios avermelhados Não precisa usar batom Esse seu corpo bonito É capaz de enlouquecer É uma fruta madura Tá na hora de colher Ela é bonita, bonita até demais Seu apelido é Pequi de Goiás Ela é bonita, bonita até demais Seu apelido é Pequi de Goiás Sua pele bronzeada tem sabor de sedução Pois essa beleza rara mexeu com meu coração Quero essa mulher pra mim Eu já tô indo atrás Não volto pro meu estado Sem meu Pequi de Goiás Ela é bonita, bonita até demais Seu apelido é Pequi de Goiás Ela é bonita, bonita até demais Seu apelido é Pequi de Goiás Ela é bonita, bonita até demais Seu apelido é Pequi de Goiás Ela é bonita, bonita até demais Seu apelido é Pequi de Goiás E essa moda linda, eu quero mandar especialmente Pra galera da Construjinho Lá em Bacaúba, Jaloto e Lúcio Pois é porque tu hoje vive só me maltratando Dizendo pra um e pra outro Que já está cansada de viver comigo E toda essa vida eu fiz Pra viver ao lado de você um dia Mas hoje eu trago comigo O seu sentimento, sua covardia Mulher, você não tem juízo Não sabe a dor de uma traição Um dia você vai pagar com a ingratidão Lembre bem dessas palavras Que hoje eu estou te dizendo Um dia você vai sofrer O que eu estou sofrendo Mulher, você não tem juízo Não sabe a dor de uma traição Um dia você vai pagar com a ingratidão Lembre bem dessas palavras Que hoje eu estou te dizendo Um dia você vai sofrer O que eu estou sofrendo Alô, Brancão Um forte abraço, um querer Vamos pra cima Mulher, porque tu hoje vive só me maltratando Dizendo pra um e pra outro Que já está cansada De viver comigo Fico nessa vida Eu fiz Pra viver ao lado de você um dia Mulher, você não tem juízo Mas hoje eu trago comigo O seu sentimento, sua covardia Mulher, você não tem juízo Não sabe a dor de uma traição Um dia você vai pagar com a ingratidão Lembre bem dessas palavras Que hoje eu estou te dizendo Um dia você vai sofrer O que eu estou sofrendo Mulher, você não tem juízo Não sabe a dor de uma traição Um dia você vai pagar com a ingratidão Lembre bem dessas palavras Que hoje eu estou te dizendo Um dia você vai sofrer O que eu estou sofrendo E essa moda linda Eu quero mandar especialmente aí A galera tá em GK Lá em Parambuí Alô, Osvaldo! Um forte abraço, rapaziada! Conheci um fazendeiro Que tinha muito dinheiro Mas não possui herdeiro Pra sua riqueza deixar Um dia se apaixonou Pela filha do vagueiro No auge do amor primeiro Fez a moça engravidar Ela disse ao fazendeiro No final de fevereiro Vai nascer o nosso cerveiro Pra tudo continuar Mas quando o filho nasceu De parto sua mãe morreu O seu pai se arrependeu Não quis o filho criar Com ciúme da herança Criou o ódio da criança Fez um plano de vingança Para cortar seu destino Contratou um pistoneiro E pagou muito dinheiro Com seu plano traiçoeiro Mandou matar o menino Mas ele nunca pensou Que o homem que contratou Foi seu anjo protetor O arcanjo São Miguel Conduziu logo a criança E saiu da viviança Dando total segurança Para cumprir seu papel O menino foi levado Porque era abençoado Assim ele foi criado Por um parente distante Sem ter risco de morrer Sem o fazendeiro saber Assim pode crescer Forte, belo e elegante Um forte abraço Depois de um certo tempo O fazendeiro adoeceu O câncer apareceu Uma grande leuciria Precisava de parente Primeiro ou segundo grau Que tivesse o sangue igual O fazendeiro morria O hospital procurou O parente ali por perto Mas nenhum deles Deu certo para ser o doador Quando a enfermeira disse Lá fora tem um rapaz Dizendo que você é de Goiás E quer falar com o senhor O rapaz lhe disse assim Sou filho de marinês Quando eu tinha quase um mês Você mandou me matar Nessas águas estou vivo Sou doado ou compatível Meu sangue é o positivo Por isso eu vim te salvar Minha mãe me perdoou Jesus foi meu protetor Um parente me criou Graças a Deus vivo bem Sou seu parente mais perto Só o meu sangue dá certo Vim com o coração aberto Que o mal se paga com bem Abraçando o filho seu O velho se arrependeu Disse tudo que for meu Pra você eu vou deixar Diz o rapaz sem vingança Só vim trazer a esperança Não preciso de herança Basta Deus pra me ajudar Meu sangue você já tem Sou do seu sangue também O mal se paga com bem Por isso eu vim te pagar Meu sangue você já tem Sou do seu sangue também O mal se paga com bem Por isso eu vim te pagar Eu quero mandar um forte abraço Pra meu amigo Zequinha Coruja Central das Carres Lanchonete e restaurante Central Lá em Macaú Não adianta chorar E nem morrer de paixão Nosso amor chegou ao fim Eu não te quero mais não Não adianta chorar E nem morrer de paixão Nosso amor chegou ao fim Eu não te quero mais não Eu sofri sozinho Eu sofri sozinho Eu sofri sozinho Essa separação Eu sofri sozinho Eu sofri sozinho Eu sofri sozinho Essa separação Não adianta chorar E nem morrer de paixão Nosso amor chegou ao fim Eu não te quero mais não Não adianta chorar E nem morrer de paixão Nosso amor chegou ao fim Eu não te quero mais não Estou bem sozinho Eu estou bem sozinho Esses teus carinhos Não quero mais não Estou bem sozinho Estou bem sozinho Esses teus carinhos Eu não quero mais não Superação do forró O forró O forró O forró O forró Que o povo gosta Estou bem sozinho Esses teus carinhos Eu não quero mais não É que o sozinho chegou ligeiro Alô genário Prepara que eu e de mim Estou chegando aí Vamos pro rosa Tiago Superação do forró Eita ponto santo folhento Nesse junho arrebento Nesse junho arrebento De tanto cantar forró É Santo Antônio É São João É São Pedro São Fomeiro Falo dele E o sertão É Vontapó Todo ano Todo ano Em minha terra É alegria O povo vai na folha Vamos lá pra você ver Pra todo lado Que se vai ter o fulejo Casal dança Troca beijo E eu bota Derrete Mais de junho, até alegria, o povo quer mulher Vamos lá pra você vir Tá todo lado, que se vai ter um fuleiro Casal cança, troca beijo e eu boto pra derreter Esse ronco de folha eu não aguento É só cair, eu caí bem Tente comendo, comendo, comendo E deixe quem quiser falar por mim Esse ronco de folha eu não aguento É só cair, eu caí bem Tente comendo, comendo E deixe a noite inteira o pau quebrar Alô Zé Luiz Bora balançar meu patrão Eita, quanto santo folheto Meio de junho me arrependo De tanto cantar forró É só Tontônia, é só João, é só Pedro São fomeiro, calo o dedo e o sertão levanta a pó Eita, quanto santo folheto Meio de junho me arrependo De tanto cantar forró É só Tontônia, é só João, é só Pedro São fomeiro, calo o dedo e o sertão levanta a pó Todo homem, minha terra é alegria O povo cai na folha, vamos lá pra você ver Pra todo lado que se vai ter o fulejo Casal dança, troca beijo e eu boto pra derreter Esse ronco de folha eu não aguento É tocar e eu cair dentro Dentro, comendo, comendo E deixe quem quiser falar por mim Esse ronco de folha eu não aguento É tocar e eu cair dentro Dentro, comendo, comendo E deixe a noite inteira o pau quebrar Isso é um preconceito desmedido Querendo acabar com a nossa cultura Oi, deixe não, filho Estão querendo afogar nosso forrão E acabar com a vaquejada no sertão Deixe não, minha gente, deixe não Enquanto houver sofona e cavalo, deixe não Deixe não, minha gente, deixe não Enquanto houver sofona e cavalo, deixe não É alegria que ainda tem o nordestino Desde menino correndo atrás de gado E a noitinha dançar uma rastapé Não tem coisa melhor, deixa a gente sossegado É alegria que ainda tem o nordestino Desde menino correndo atrás de gado E a noitinha dançar uma rastapé Não tem coisa melhor, deixa a gente sossegado Estão querendo afogar nosso forrão E acabar com a vaquejada no sertão Deixe não, minha gente, deixe não Enquanto houver sofona e cavalo, deixe não E essa moda linda Eu quero ter ficado toda a cavalgada do meu sertão Estão querendo afogar nosso forrão E acabar com a vaquejada no sertão Deixe não, minha gente, deixe não Enquanto houver sofona e cavalo, deixe não Deixe não, minha gente, deixe não Enquanto houver sofona e cavalo, deixe não É alegria que ainda tem o nordestino Desde menino correndo atrás de gado E a noitinha dançar uma rastapé Não tem coisa melhor, deixa a gente sossegado É alegria que ainda tem o nordestino Desde menino correndo atrás de gado E a noitinha dançar uma rastapé Não tem coisa melhor, deixa a gente sossegado Estão querendo afogar nosso forrão E acabar com a vaquejada no sertão Deixe não, minha gente, deixe não Enquanto houver sofona e cavalo, deixe não Deixe não, minha gente, deixe não Enquanto houver sofona e cavalo, deixe não E tá chegando a gravar com a vogada de nossa esperança Alô, Rio do Pires Alô, Rio do Horizonte Alô, Ibidiara Alô, Fiatã Repara que eu tô chegando Alô, meu parceiro Edildo Ei, forte abraço meu irmão Carifeiro, vai Vamos aloçar com o seu coração no forró Duvido que você fica sem mim Duvido que você vai pro forró e ficar sem mim Duvido se outro homem te olhar Tu vai fazer vista grossa e vem correndo me abraçar Duvido que você fica sem mim Duvido que você vai pro forró e ficar sem mim Duvido que você fica sem mim Duvido que você vai pro forró e ficar sem mim Duvido que você fica sem mim Eu já estou cansado de ouvir você dizer E não vai lá me querer Mas eu duvido que nada disso vai acontecer Eu já estou cansado de ouvir você fazer chame comigo Mas tô tranquilo Tô tanto que duvido de você Mas quando vem com meu colo Eu faço tudo que posso Barba, cabelo e bigode Tô no capricho pra nunca mais me esquecer Mas ela quer sempre estar no forró Se outro triolha ela sabe da nó E vem correndo com meus braços me aquecer Ela quer sempre me ver Duvido que você fica sem mim Duvido que você vai pro forró e ficar sem mim Duvido se outro homem te olhar Tu vai fazer vista grossa e vem correndo me abraçar Duvido que você fica sem mim Duvido que você vai pro forró e ficar sem mim Duvido que você vai pro forró e ficar sem mim Duvido se outro homem te olhar Tu vai fazer vista grossa e vem correndo me abraçar Duvido que você fica sem mim Duvido que você vai pro forró ficar sem mim Duvido se outro homem te olhar Tu vai fazer vista grossa e vem correndo me abraçar Duvido que você fica sem mim Duvido que você vai pro forró ficar sem mim Duvido se outro homem te olhar Tu vai fazer vista grossa e vem correndo me abraçar Eu já estou cansado de ouvir você dizer Que não vai lá me querer Mas eu duvido que nada disso vai acontecer Eu já estou cansado de ouvir você fazer chame comigo Mas estou tranquilo, estou tanto que duvido de você Mas quando vem pro meu colo eu faço tudo que posso Barba, cabelo e bigode Vou no capricho pra nunca mais me esquecer Mas ela quer sempre estar no forró Se outro me olha ela sabe da nó E vem correndo com meus braços me aquecer Ela quer sempre me ver Duvido que você fica sem mim Duvido que você vai pro forró ficar sem mim Duvido se outro homem te olhar Tu vai fazer vista grossa e vem correndo me abraçar Duvido que você fica sem mim Duvido que você vai pro forró ficar sem mim Duvido se outro homem te olhar Tu vai fazer vista grossa e vem correndo me abraçar Um forte abraço do meu amigo Carl Motto Lá em Novo Horizonte, guarda a manzana O galo já cantou, já vem raiando o dia Preciso de ir embora, tchau, Maria O galo já cantou, já vem raiando o dia Preciso de ir embora, tchau, tchau, Maria Cubando pelas estradas, guiando o meu caminhão Ando sempre carregado, transportando a produção Conheço o Brasil inteiro, voa pó, tuaxu, ri Mas sempre que eu tenho tempo, paro pra dormir aqui O galo já cantou, já vem raiando o dia Preciso de ir embora, tchau, Maria O galo já cantou, já vem raiando o dia Preciso de ir embora, tchau, tchau, Maria Superação do Forró O forró que o povo gosta O galo já cantou, já vem raiando o dia Preciso de ir embora, tchau, Maria O galo já cantou, já vem raiando o dia Preciso de ir embora, tchau, tchau, Maria Tô sentindo saudade, antes mesmo da partida Seu abraço é um convite, pra guiar a despedida Como eu posso resistir, esse seu beijo molhado Uma noite é muito pouco, pra quem tá apaixonado O galo já cantou, já vem raiando o dia Preciso de ir embora, tchau, Maria O galo já cantou, já vem raiando o dia Preciso de ir embora, tchau, tchau, Maria Ei, paixão demais E essa bola eu quero mandar especialmente pro meu amigo Marcelo Garimpeiro Segura esse modal aí, meu irmão Tô aqui jogado fora Ela não quer mais viver Vacilei, pisei na bola Ela me deu fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Te cansou e bateu a aça Já tem alguém que te adora Enquanto eu busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela A dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela A dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos E é com grande prazer e satisfação Chamar meu parceiro Duquinha do Acordeão Porrozeiro Véi Chega pra cá, meu querido Veja comigo Paulinho da banda Superação do Rock Duquinha do Acordeão Juntos é sucesso Sou aceita que dói menos Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim não serve É como diz o ditado Quem está do nosso lado Só tem valor Depois que perde De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela A dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela A dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos Música 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 Faço o favor de dançar Faço o favor de dançar Faço o favor de dançar Cheguei na área Ninguém vai me derrubar Quero ver quem manda Aqui nessa zorra Quero ver quem manda Quero ver quem manda Quero ver quem manda Aqui nessa zorra O homem quando é homem O homem quando é homem Faz a mulher Fica louca O homem quando é homem Faz a mulher Fica louca Eu vou te pegar Vou beijar na sua boca Eu vou te pegar Vou beijar na sua boca Agora faça o favor de dançar 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 Cheguei na área Ninguém vai me derrubar Superação do forró O forró que o povo gosta Música Faça o favor de dançar 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 Cheguei na área Ninguém vai me derrubar Quero ver quem manda aqui nessa zorra Quero ver quem manda aqui nessa zorra O homem quando é homem faz a mulher ficar louca O homem quando é homem faz a mulher ficar louca Eu vou te pegar, vou beijar na sua boca Eu vou te pegar, vou beijar na sua boca Agora faça o favor de dançar Cheguei na área, ninguém vai me derrubar Faça o favor de dançar Cheguei na área, ninguém vai me derrubar Eu quero uma dessa música linda pra meu parceiro André Moreno Compositor dessa música linda Alô, né? Um abraço, meu querido E essa moda linda Eu quero dedicar à galera de Cristais Alô, Vandinei! Vamos balançar! Quando você tá aí parado Ele tá se dividindo Passando foto com as amigas Tá se destruindo Calma, ele não merece Um por cento do seu amor Quem perdeu foi ele Quem não te deu valor Chore pelo uísque derramado Pela cerveja que esquentou Mas não chore por alguém Que nunca te deu valor Chore pelo tempo perdido Pelas amizades que esqueceu Mas não chore por alguém Que nunca te mereceu Alô, Robézio da Ledina, meu parceiro Vamos balançar! Quando você tá aí parado Ele tá se dividindo Passando foto com as amigas Tá se destruindo Calma, ele não merece Um por cento do seu amor Quem perdeu foi ele Quem não te deu valor Chore pelo uísque derramado Pela cerveja que esquentou Mas não chore por alguém Que nunca te deu valor Chore pelo tempo perdido Pelas amizades que esqueceu Mas não chore por alguém Que nunca te mereceu Ai, superação do vó E essa moda eu quero mandar Pra minha amiga Laiane Filha do meu tecladista de vó Alô, de vó Vamos balançar, filho Ela não larga meu E eu não largo dela Ela não larga meu E eu não largo dela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga meu E eu não largo dela Ela não larga meu E eu não largo dela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela A boca da minha mulher Sai que eu não valho nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga Chego bem pra tio dela Chamo ela de beijinho Ela vem me abraçar Ela não larga meu E eu não largo dela Ela não larga meu E eu não largo dela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Superação do forró O forró que o povo gosta Ela não larga meu E eu não largo dela Ela não larga meu E eu não largo dela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela A boca da minha mulher Sai que eu não valho nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga Chego bem pertinho dela Chamo ela de beijinho Ela vem me abraçar Ela não larga meu E eu não largo dela Ela não larga meu E eu não largo dela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa E aí E aí E aí E aí E aí, superação do forró, na pegada da vaquejada Alô, Néco do Assute, alô, Irajá, alô, Marcinho, vou preparar pra vaquejada E dá pra ver de longe que tem vaquejada, a poeira sobe, o chibó de estrala Mulher pra todo lado, bota aí chapéu, tem louro, tem morena, dos olhos cor de mel Logo tô chamando pra correr o gado, vaqueiro bebendo e cavalo selado Mulher gritando, tá aqui bancada, tomando whisky, cerveja gelada E o vaqueiro, corre na pista com seu cavalo alazão Quando chegar na faixa, derruba a boca no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro, corre na pista com seu cavalo alazão Quando chegar na faixa, derruba a boca no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Alô, meu parceiro lindo Jerônimo É para a vaquejada e no horizonte que tamo chegando Superação do forró, o forró que o outro gosta E dá pra ver de longe que tem vaquejada, a poeira sobe, o chibó de estrala Mulher pra todo lado, bota aí chapéu, tem louro, tem morena, dos olhos cor de mel Quando tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo e cavalo selado Mulher gritando, tá aqui bancada, tomando whisky, cerveja gelada E o vaqueiro, corre na pista com seu cavalo alazão Quando chegar na faixa, derruba a boca no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro, corre na pista com seu cavalo alazão Quando chegar na faixa, derruba a boca no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Música 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 Música